Maravilha, levanta sua mão assim para o céu e diga amém Não diga mais alto, amém Se prepare porque é só o começo, vamos começar Olá família, chegamos O projeto Eu Missionário está chegando para trazer muitas bênçãos para a nossa querida cidade Independentemente de sua religião, abra seu coração Eleve o seu pensamento ao nosso Pai Celestial E sinta a presença de Deus em sua vida Senhoras e senhores, com vocês Projeto Eu Missionário Com Israel Costa Glória a Deus Nós estamos hoje na cidade de Aureflama, São Paulo E eu já tenho um milagre aqui em cima Ela é um milagre, você pode dar glória por isso Adore, porque Deus hoje vai fazer muito mais Escute Pra que ficar assim Se você tem o sangue De Jesus Você chegou aqui hoje triste Mas vai sair daqui hoje alegre Pra que chorar assim Pra que chorar assim Se você tem vitória Lá na cruz Quem concorda comigo diga amém Ei, tem mais, tem mais Pra que dizer o não Se hoje Deus está dizendo sim No seu poder Eu vou te dar um conselho agora Meu amigo Nessa manhã de domingo Não olhes para trás Olhando nele Você vai vencer Quem sabe canta comigo e diz É no nome de Jesus que você vai Enfrentar o inferno todo de uma vez Você é projeto santo do Senhor A vitória da sua vida Diga amém E no nome de Jesus Talvez você não entenda o que está acontecendo aqui hoje Eu vou lhe falar Esse é o projeto Eu Missionário Na cidade de Auriflama Independente da sua religião Hoje O nosso encontro aqui não é com homens O nosso encontro aqui não é com placas ou ideologias O nosso encontro aqui hoje é com Cristo Porque só Ele pode mudar a tua história Tem mais Escuta só Segura aqui pra mim Jesus é o teu amigo Pra viver Jesus já vai começar a falar Sabe por quê? Derrota não é de Deus Pois Pois Ele só venceu Nunca perdeu Eu preciso de uma mulher de Deus aqui comigo Abrace aquela moça lá Aleluia Pois Chegou a hora Minha amiga Olhe pra mim Enquanto eu vou cantar Jesus vai te tocar E vai ser agora Descansa Que é no nome de Jesus Que você vai Enfrentar o inferno todo de uma vez Olhe pra mim Olhe pra mim Olhe pra mim Olhe pra mim Essa guerra não é sua Aleluia Hoje Hoje Você vai sair daqui Revestida Com a certeza De que Deus Está vencendo a guerra Só descansa E deixa Jesus Cuidar Essa lágrima Só Ele viu Ei Vamos cantar E é no nome de Jesus Que você vai Que coisa linda Você é projeto santo Do Senhor E a vitória Na sua vida E também E no nome de Jesus Vai prosseguir Tem-se com o poder Vamos lá Quem acredita nisso Que hoje tem vitória Pra você Hoje tem vitória Pra você Tem vitória Pra você Tem vitória Pra sua casa Tem vitória Pra sua família Tem Pra você Aleluia Natan Coloca pra mim A canção O hino da vitória Quem vai cantar Esse hino hoje Quem vai Quem vai Meus amigos É só o começo Ah Ontem nós estávamos Na cidade de Morim de Uva Deus se fez presente Naquele lugar Hoje a Uniflama Já estava na agenda Dele E isso não mudou Ele continua sendo o mesmo Deixa eu te contar algo Quem é o homem Que teve o poder De andar Sobre o mar Sobre o mar Caminhar por entre as águas Sabe o impossível Sabe o impossível Sabe o improvável Isso é o que vai acontecer Só ele abre o mar E não tenha medo Abre aqui pra mim E Deus vai E Deus vai E Deus vai E você vai Entoar o hino da vitória Toda vez que o mar Cantou E não puder E não puder Chama esse homem E não puder Não tenha medo Não tenha medo Irmão Auri Flama Eu quero te ver Na porta da tua casa Pra quem está nos acompanhando Na live Compartilha ela agora Porque tem alguém Que precisa ouvir isso aqui Toda vez que o mar vermelho Tiver que passar Chame logo esse homem Que é nas horas Mais difíceis E pode chamar esse homem Ele tem poder Eu quero orar Pela tua vida Se nas horas Não vão te afogar Faça como o Israel Que o mar atravessou E no nome do Senhor Vai alguém lá Aleluia Do outro lado Canto Sabe o que é lindo E eu sempre digo isso Que Deus Ele não erra Deus Ele não comete erros Coloca pra mim A canção Eu te amo tanto Eu quero cantar Pra essa família Ô moço Olha pra mim Eu não te conheço Não sei a tua história Mas Jesus Te conhece muito bem Jesus está me dizendo Que o laço Pra acabar com a sua vida Já estava pronto E Deus não te livrou Da morte Uma vez Você está aqui Porque você é um milagre E Ele quer que você Saia daqui hoje Com essa consciência De que Ele te ama E de que você É importante pra Ele É por isso Que Ele hoje Está investindo em você Dizendo que o sonho Vai sair do papel E vai se tornar Muito maior Do que você imaginou Pra que ninguém duvide Que é Deus Que está fazendo Eu vou cantar E eu quero que você Entenda isso Só escuta O que eu vou cantar Olha pra mim Minha amiga Deixa a mão E eu quero Tanto Enxugar Te fazer Só Tem dias Que é pesado Demais Não é Tem dias Que parecem Que o fardo Só está Sobre você Aí dá Uma vontade De desistir Mas Deus Hoje Está cuidando Do seu interior Deus Hoje Está te dando Forças físicas Deus Hoje Está te dando Força Mental A morte Não é O próximo Capítulo Mas é A vida E eu quero Que você Saia daqui Hoje Com essa Certeza De que Deus Tem uma História Ainda Pra você Então pode Chorar Mesmo Pode chorar Porque o meu Deus Continua mudando Histórias Escute Filho Eu quero Tantante Enxugar Teu Te fazer Filho Eu quero Ser Teu Eu quero Cadê os compartilhadores Compartilhando a live Agora Nesse momento Ei Nós estamos Numa manhã De domingo Tem muita Gente dentro De casa Agora Prontando Almoço Tem muita Gente Agora Reunido Com as suas Famílias Em casa Nós estamos Aqui reunidos Com o céu Porque nas Ruas de Auro e Flama Hoje Tem um Alimento Que o homem Não pode Fazer Tem força Que o alimento Humano Não pode Dar Hoje O alimento Aqui é Para a alma E eu quero Profetizar Algo Aqui Preste Atenção Nós sairemos Hoje Daqui Com a alma Fata De bênçãos Para a nossa Casa Ei Oh filho Eu quero Tanto Eu estou sentindo Jesus demais Aqui Aleluia E te fazer Só meu Oh filho Eu quero Ser teu Deus E eu Te amo Tanto Pra que desistir Pra se pensar E parar Se Jesus Te ama Pra que Pra que Eu quero Ser teu Deus Sabe por que Eu vou dizer É porque Eu te amo Foi por você Que ele passou Horas a fio Pendurado na cruz Eu não sei Se você Um dia Já se machucou Doeu Não doeu Parece que Os machucados Mais pequenos São os que Mais ardem Agora imagine Ficar horas Ficaram horas pendurado Numa cruz Com o peso Do próprio corpo Sendo segurado Somente por cravos Foi fácil Não Ainda colocaram Nele Uma cruz Pra o segurar E sobre as suas cabeças Uma coroa De espinhos Jesus Sangrou Mas ele Estava pagando Um preço Muito alto Pra que Pra que Hoje Isso Acontecesse Na rua E o inferno Não tivesse A possibilidade De roubar A tua bênção Hoje Não se trata De nós Hoje Se trata Dele Quem Batalha Por nós É ele Porque Estamos unidos Numa só fé Aqui não há Briga de religiões Aqui não há Muros Aqui é um Povo que Acredita Num Deus Que está Operando Aleluia Coloca pra mim A canção Vai passar Porque vai Aleluia Escuta O que eu vou cantar Ei Quem tem lágrimas Chora mesmo Eu tenho Uma palavra Pra você Minha amiga Não desanimes Deixa eu cantar Pra você Tudo que você Pediu A Deus Olha que boa notícia Já está Vindo Que coisa linda Esses dias Deus Ele te viu Chorar Num canto Estendida Mas olha o que Jesus Hoje Veio te responder Aleluia Da tua família Ele cuida Ele aqui Em cela Algumas perdas Doem demais Mas o Deus Que me enviou Aqui Escuta Sabe Sabe de tudo Ele não perdeu Nenhum detalhe Tá entendendo Tem mais E ele me mandou Falar que vai Olha pra mim Cuidar De tudo Pode chorar Hoje Você chora Pra Cristo E ele Está enviando O consolo Escute Pra sua Alma Eu tenho um conselho Pra você Ei Enxugar A lágrima Do rosto Ei Tenha calma Eu vou dizer Em alto e bom som Vai passar Cante Eu sei que essa luta Logo Essa luta Que tira Tua paz Essa luta Que tira O teu sono Ah Não 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 Deixa A esperança Em você Morrer Ei Escute Vai chegar A solução Pra tudo Que te Aconteceu Meu amigo Posso orar Por você Olha o teu nome Dona em sério Talvez a gente Tenha se cruzado Hoje Sem estar Nos nossos planos Mas eu quero que você Volte pra casa Hoje Com uma bênção Especial Não se esqueça Desse momento Não se esqueça Desse dia Oh glória Meu amigo A boa notícia Hoje É que é com você Mas o Deus Que me enviou Que me enviou Que me enviou Ele sabe De tudo De tudo De tudo De tudo Ele sabe sim Olhe pra mim Não se importa com mais ninguém Foi Ele queima Ele vai mudar O rumo O rumo O rumo O rumo O rumo Senhor agora Agora pai Senhor ao mover Sobrenatural Fique atrás dela Senhor Não pai Não é as minhas mãos Agora é a tua Senhor a tua filha Viverá bênçãos Pai a maldição Será quebrada Porque ela lhe pertence A casa dela lhe pertence Enche ela de graça Enche ela de virtude Pra ela vencer Pra ela avançar Pra ela conquistar Em nome de Jesus Ei Tu vai passar Eu sei que é essa luta Dê um abraço forte nela Um abraço de mudança Um abraço de força Tá doendo Mas você não vai parar Você tá entendendo? Não deixe Tem gente chorando Se tem lágrima É sinal de bênção Você Eu não vim aqui Pra brincar Não vim aqui Pra contar a história Vim aqui Pra falar De um Deus Que vive E faz milagres E você vai ter de volta Sabe a droga Roubou teu filho O vício Acabou com teu casamento Mas vai passar Você entendeu? Vai passar Vai passar E vai passar Eu sei que vai Passar Quem acredita nisso Diga algo pra o céu Ei Adore a ele Sabe por quê? Num domingo como esse Você poderia estar na tua casa Mas não está Num dia como esse Vocês poderiam estar Reunidos em família Talvez festejando Mas você não está Eu quero dizer Que você está No melhor lugar Do mundo Porque a Sagrada Escritura Diz que é melhor Um dia na presença Do Senhor Do que mil lá fora Você entendeu Essa proporção? Que um dia Com ele Você ganha mil A bênção Que Deus tem hoje Pra essa cidade É sem medida Deus vai quebrar Laço de morte Nesse bairro Hoje Deus vai tirar Hoje Gente do suicídio Porque ele ainda É Deus E eu quero começar A profetizar aqui Porque eu tenho Um Deus que não mente Filho Não desista De lutar Sabe por quê? Porque eu estou Contigo Contigo A toda hora Ei, ei Escute Eu sempre Te amei E andar Sozinho Eu nunca Te deixei No dia do silêncio Ele estava lá Nos meus braços Eu Te carreguei Escute Por isso Filho meu Não pare agora Olha a novidade As portas Vão se abrir A tempestade Vai passar Me dê sua mão A vitória Vai surgir A tua bênção Vai chegar Fui eu Quem te escolhi Olha pra mim E nunca vou Te abandonar E nas minhas mãos Você vai descansar As vezes a gente Faz planos E nem sempre Ele sai Como a gente quer Mas sobre a tua vida Há um chamado Glorioso E Deus Tem me mostrado Que as tuas orações Têm chegado Até o céu Porque tem dias Que por mais Que a gente ore Parece que nada Acontece Mas Deus Hoje está dizendo Israel Lembra a Ele Que os meus planos Os meus sonhos Estão de pé E que eu ainda Estou contando Com Ele Porque a minha obra Não parou Não foi interrompida Ele está Trabalhando Aleluia Nas minhas mãos Você vai descansar Fui eu Quem te escolhi E nunca vou Te abandonar Ei Nas minhas mãos Você vai descansar Meu amigo Pra você Que estamos acompanhando Na live Nós estamos chegando Aqui Em mais um bairro De auriflama Esse é o projeto Eu missionário Nós não viemos aqui Pra confrontar A fé de ninguém Nós viemos aqui Somar a nossa fé Com a tua Então se você Precisa De um milagre Hoje Ei meu amigo Minha amiga Pode contar Pode contar pra Jesus Conta pra Ele Conta pra Ele Agora Conta que Ele Está lhe ouvindo A gente procura A solução Em tantos lugares E até hoje Você não encontrou Ah mas Que bom Que bom Que Jesus Chegou aqui Porque Ele É a nossa solução Natan Coloca pra mim A canção Vencer ou vencer Eu preciso cantar Aqui Olhe pra mim Moça Você é de branco Jesus Ele não tarda Escuta Eu sei que a tua vida Por aí Não é tão fácil De seguir Mas avante Vou Pode chorar mesmo Hoje você está Na presença do Pai Jesus é quem te ama E te quer bem Escuta bem Chuva de bênçãos Ele tem Pra te dar A gente se decepciona Nessa vida de mais E Deus tem mostrado Teu coração Ferido por dentro Pessoas Nos machucam Palavras Palavras Pesam E aí é quando a tristeza Se instala E parece que a gente Não tem mais pra onde ir Aleluia Mas olhe pra mim Há uma oportunidade Preparada pra tua vida Há um tempo Há um tempo Deus vai te tirar De um lugar Te pôr em outro Porque Ele conta Com você Aleluia Deus não te esqueceu Ele não te abandona Ah Jesus Como eu te amo Pai Esse sentimento De abandono De solidão Hoje está sendo Reduzido A nada Ei Eu só estou Na tua frente Por um motivo Porque Jesus te ama Te ama Eu vou continuar dizendo Te amo Até todos entenderem Que Ele te ama E Ele não desistiu Não, não Levanta sua mão pra cá Todos Nós vamos orar Senhor Pai Nesse momento Eu apresento A tua filha Em tuas mãos Senhor Tu sabes Pai Que a oração Tem muito Em seus efeitos E nós estamos Hoje aqui Senhor Unidos Orando Orando Intercedendo Pai Pra que ela saia Daqui Hoje Vitoriosa E quem concorda Com isso Vai dizer Amém Comigo Um Dois Três Não pense Que a vida Acabou Só lembre Que você É vencedor Você não é ungido Pra perder Com Cristo É vencedor Não diga Não diga que a vitória Nunca vem Porque vitória Pra você Deus tem Se o mar da vida Em sua frente Está Deus abre o caminho Desse mar Você tem noção O que é abrir caminho Onde não tem Você vai passar Vai cantar de lá Só o Senhor É Deus O mar vai se fechar E vai exterminar Os inimigos Seus Quem tem glória Dá glória Quem tem aleluia Dá aleluia E quem não tem nada Pode chorar Que Jesus entende também E exterminar Os inimigos Quem tá sentindo Jesus aqui demais Porque eu tô Não pense Que a vida Acabou Só lembre Que você É vencedor Você não é Ungido Pra perder Com Cristo É vencedor Não diga mais Que a vitória Nunca vem Porque vitória Hoje pra você Deus tem Se o mar da vida Em tua frente está Deus abre o caminho Desse mar Ele abre sim Ah Deus abre o caminho Desse mar Segura pra mim Segura pra mim Eu preciso cantar aqui Coloca pra mim a canção Situações, Natan Aleluia Essa Talvez seja Tua história Até aqui Talvez esse Seja o contexto Que você viveu Até aqui Mas o mesmo Deus que escreve Histórias É aquele que põe A ponto final No deserto também Escuta que eu vou cantar Eu quero cantar pra você Tem alguém da sua família aqui? Cadê? O Senhor não desistiu De te ajudar Sabe o que Deus está me dizendo? Tem gente que não está aqui Porque Deus tem desses mistérios E Jesus precisa tocar lá Tem vida que precisa ser transformada E a palavra que Deus está me mostrando hoje É liberdade Só que Deus trata lá Porque Ele precisa Cuidar do teu coração Há uma mancha Enegrecida Aí dentro Olha pra mim Segura a canção pra mim Há uma palavra Que pouca gente entende Tem gente que fala assim Ah, eu estou desesperado Mas se você entendesse O que é desespero Desespero é quando Todos os recursos Acabam É quando toda chance Acaba Desespero é quando O médico olha e fala assim Eu não posso fazer nada Desespero é quando A sentença sai E você diz E agora? Quem vai ser o meu advogado? O desespero É quando a gente Tenta encontrar alegria E não encontra O desespero É quando a gente Pensa em viver Mas o único plano Que tem no nosso coração É de morte Deus hoje Está te dando vida Olha pra mim Deus hoje Está dizendo Avisa ela Que eu tenho algo novo Olha pra mim Você não vai parar Você não vai desistir Luciana Eu quero que você Dê um abraço nela Como você nunca Deu em ninguém Um abraço De amor e conforto E você adora Por isso Não Você adora Por isso Porque Deus Está mudando A história Quem te viu Até hoje Viu As pessoas Terão que te conhecer De uma outra forma Amém Você diz amém Aleluia Coloque pra minha canção Situações Porque o que Deus Tem pra fazer Nessa cidade É muito sério Oh Não acabou Não está nem na metade Vê se essa não é a tua história Olha que coisa linda Horas difíceis Você passa Em conflito E já não sabe Nem mesmo o que fazer O coração Chora por não ter saída Situações Mal resolvidas Te arremessam A solidão Ei, ei, ei Tenha certeza Que pra tudo Tem um jeito E o Senhor Não desiste Ei, você que está na live Escuta isso Se a sua luta É tempestade Que não passa Não há o que Deus Não faça Pra dar vitória A um filho Não Quem concorda comigo Diga Deus abriu o caminho Pra você passar A calma A tempestade E a fúria Do mar Sabe o que ele faz mais? Envia os seus anjos Pra contigo lutar A bênção já é sua Basta acreditar E a porta que ele abre Ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar Quem vai louvar hoje? Quem vai? Quem vai? Quem vai voltar pra casa hoje Contando novidades? Você vai chegar em casa e vai dizer Hoje eu tive um encontro com Jesus Eu saí de lá com alguma coisa mudada Daqui pra frente agora é eu e Deus E ninguém mais Ei amigo Amiga de aura e flama Avisa Avisa o teu vizinho Avisa o teu parente Avisa o teu amigo Que Jesus está chegando aí E quando Jesus chega Algo acontece Olha que coisa linda Que eu vou cantar agora Quando a gente entrega tudo ao Senhor Porque a gente tem mania De entregar só aquilo que a gente quer A gente tem que entregar tudo Na paciência Ele possui as nossas vidas Ele tem a solução Cante A tua bênção Diga a bênção Diga a bênção é minha A bênção é pra mim Hoje eu tomo posse do meu milagre Adeus 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 Alô para Deus Ele abre a porta pra você passar E Ele faz caminho No meio do mar A tempestade Eu preciso cantar naquela esquina urgente Ele é Deus No três Você vai dizer quem Ele é Um Dois Três É É Deus E contra Ele Não há ninguém Coloca pra mim a canção Minha bênção Aleluia Meu amigo Minha amiga Esse é o projeto Eu Missionário Tem gente que não entende A vontade de chorar Tem gente que não entende O arrepio na pele Isso é normal Não se espante Se pessoas caírem Não se espante Se pessoas vomitarem doenças Não se espante Porque Deus faz esse tipo de coisa Hoje eu quero dizer Que as ruas dessas cidades Não são ruas convencionais Porque aonde Jesus pisa Há uma presença gloriosa E cada centímetro de rua Que nós estamos passando Já foi preparado pelos anjos dele Antes desse batalhão passar aqui Passou um batalhão de anjos Colocando por terra todo o principado Colocando por terra toda a potestade Ei meu amigo Agora é só tomar posse De tanto ele insistir O anjo lhe tocou Aqui tem milhares E abençoado ele foi Ei escuta Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou Não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Seja tocado agora em nome de Jesus Eu não posso mais ficar Eu quero orar pela tua vida Chama tua família aqui A unção de Deus Chama-me-me Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou Não vou sair Só saio quando o Senhor me tocar Ninguém me contou tua história Tua irmã tá sempre comigo Ela não me falou nada de você A unção de Deus Mas Deus hoje está me contando a tua história Olhe pra mim Teu filho é um milagre Você sabe disso Porque o inferno Já pensou tanto contra a vida dele Deus me mostrou tantos perigos Inclusive Às vezes uma sensação de desconforto Na altura do peito Deus hoje está te dando Livramento de morte Deus está dizendo pra você descansar Mas tem mais Há uma conquista Há um sonho Não vou desistir Vindo por aí já está escrito Não vou sair daqui Deus hoje só está lhe contando o que já foi assinado no céu Você vai andar por um território Aonde você vai dizer é meu Nada vai impedir Mais e mais A unção de Deus Porque o que Deus tem pra você é seu e ninguém tira Preciso de uma bênção não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Senhor Sobre a vida do teu filho Eu coloco agora pai O selo Senhor nas esferas espirituais Para que quando o inferno se levantar Os seus guerreiros Seus espíritos malignos Possam passar e dizer Não tem dono aqui eu não posso tocar Senhor aquilo que avançava Não vai avançar mais Aquilo que causava dano Não vai causar mais Deus está tocando em relacionamentos Deus está refazendo alianças Então somente descansa E deixa Deus cuidar Tanto da área física Material Emocional E espiritual Porque Deus não deixa nada pra trás O Deus que faz milagre está aqui Quem pode dar glória Meu Deus Eu estou sentindo Jesus demais Aleluia Ei Tem virtude aqui Segura pra mim Coloca a canção Ele não desiste de você Ainda não acabou nessa esquina Abre pra mim Olhe pra mim Eu preciso cantar aqui Não, não se importe Só escuta o que eu vou cantar Por favor Olhe pra mim Não, não se importe Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Eu tenho certeza Que eu não passei nessa rua por um engano Há um Deus no céu Tão grande assim Ele não desiste de você Ei Ele se importa com você A gente muitas vezes Tenta acertar A gente por tantas vezes Luta Mas parece que nada dá certo Mas Deus hoje me fez parar aqui E sem sombra de dúvida Deus hoje está dizendo Que há um amor sobre almas aqui E que Deus está desviando Escute isso Deus está desviando A arma que fora forjado para o mal Deus hoje está dando livramento Quem está aí está entendendo o que eu estou dizendo Porque hoje o céu está colocando por terra A tragédia Ou quem entendeu aqui adore Porque Deus mais uma vez Eu vou dizer Não comete erros E sabe por que Ele não comete? Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Eu nunca vi um amor tão grande assim E Ele não desiste de você Ele se importa com você Amigos A gente pode ser esquecido por tantas pessoas Que quando estava tudo bem Batiam em nossas costas Quando estava tudo bem A gente tinha amigos Quando estava tudo bem A gente tinha parceiros Quando estava tudo bem A nossa casa era cheia Mas aí o dia mau chegou E todo mundo foi embora Mas alguém que não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Escuta! Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado E não desiste de você Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele se importa Ele compreende o seu caminhar Eu nunca vi um amor tão grande assim E Ele não desiste Ele não desiste Jesus escolheu o teu endereço hoje Deus escolheu a rua da tua casa hoje Pra dizer que Ele está contemplando tudo Sabe por quê? Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Coloca pra mim a canção aí Recebe a cura Quem precisa de um milagre aqui? Agora Cadê a live? Cadê a live? E pra quem está aqui isso Eu quero fazer um momento de ministração de curas aqui Quem tiver dor Procura sua dor agora Aleluia Vamos orar Quem tiver uma infecidade Pense nela agora Se houver algum parente que não está aqui Precisa de um milagre Pense nele Porque eu já vi Jesus curando no meio da rua O meu Deus é um Deus de cura Cadê um homem de Deus aqui comigo? Ou glória a Jesus Coloque a mão sobre a barriga dEle Coloque uma mão sobre o peito dEle Fique alguém atrás dEle Senhor Senhor meu Deus e meu Pai Orando por essa vida Senhor Eu represento todas as outras Tem gente que está me acompanhando na live agora Sofrendo de fortes dores Senhor Corações descompassados Gente diagnosticado com câncer Gente diagnosticado Senhor com leucemia Pai Gente diagnosticado com depressão e ansiedade Síndrome do pânico Pai Seja qual for o mal na alma ou no corpo físico Nós oramos Senhor em o teu nome que tem toda autoridade Eu não posso eu não tenho Mas o Senhor pode e o Senhor tem e o Senhor faz Ei Recebe-a a cura Agora Recebe-a a unção Unção de que? Unção de ousadia Unção de conquistar Unção de multiplicação Ei Recebe-a Ah não Eu acho que você não está sentindo a mesma coisa que eu estou Jesus hoje Neste bairro Jesus hoje nesta cidade Está alcançando vidas Que foram desenganadas Eu não estou dizendo desenganado pelos médicos somente Desenganados pela sociedade Gente Que acha que o seu lugar é na rua Ou numa sarjeta Jesus hoje está dizendo Se levanta daí em nome de Jesus Deus abençoe Levanta daí porque ainda tem uma história pra ser vivida Ainda tem um plano pra você Ei Cante comigo assim não desista Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Escute Não fique esperando Que Deus fale com você somente quando eu aponto Pega a tua bênção hoje Quem é esperto sai daqui com a mão cheia Porque enquanto você anda Jesus visita a tua casa Enquanto você caminha Jesus te cura Enquanto você caminha Deus quebra o laço Deus abre a prisão Ei Recebe a unção Recebe a unção Recebe a unção Quando a graça superabunda, o pecado vai embora. Sabe por quê? A alegria que o Senhor tem para a tua casa, não é uma alegria de final de semana. Não é passageiro. O que Deus tem para nós é eterno. É intocável. A traça, a ferrugem, não consomem. Quem vai sair daqui hoje transbordante? Quem vai? Há uma motivação no meu coração agora. Para orar por vidas que precisam de libertação. Recebe a... Recebe a cura. Recebe a unção. Há um chão, há um chão. Sabe essa lágrima? Sabe essa vontade de chorar? Abre pra mim aqui. Olhe pra mim. Vem aqui. Aleluia. Fique alguém atrás dela. O governo de Deus vai ser grande aqui. Eu não vou nem lhe tocar. Orrevassoyevasse. Coloque pra mim a canção. Porque ele vive. Aramassoyevasse. Se você soubesse... Se você soubesse... Que quem te trouxe aqui... Foi o próprio Deus... Tanta coisa... Tentou impedir que você chegasse aqui... Hoje... Você vai deixar aqui... Neste chão... Toda a sua guerra... O rabasso... O rabasso... O rabasso... Deixa Jesus tocar ela. Deixa. Há um mover... Grandioso na vida dessa mulher. O rabasso... O rabasso... Eu não vou parar... Enquanto a obra não estiver feita. O rabassoyevasse. Sinta da cabeça aos pés. A graça correndo. Unimassoyevasse. Senhor, caia por terra agora. Agora, 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 agora. Unimassoyevassoyevasse. Senhor, as armadias contra a família, contra a vida. Senhor, contra o espírito desta mulher. Unimasso. Senhor, porque ela já bateu em tanta porta. E nada aconteceu. Mas a tragédia chegou. Unimassoyevasse. 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 Senhor, e eu não vou sair daqui... Enquanto eu não senti que esta guerra foi vencida aqui agora. Senhor, ela vai colocar pra fora o que é mau. Senhor, as obras de feitiçaria feitas contra a vida desta tua filha. Olhe pra mim. Tem horas... Que você não sabe nem da onde vem. Jesus... Está me dizendo... Que mais uma vez Ele está falando com você. Não é o primeiro alerta. Tem gente... E eu não estou falando de ser humano Sua guerra não é contra ninguém A sua guerra é contra principados e potestades Que não quer te ver feliz de maneira alguma Senhor Deus agora pai Não é as minhas mãos, é a tua Senhor Nós expulsamos a maldição Senhor nós quebramos o pai a feitiçaria Senhor os trabalhos Para que a tua filha não prosperasse na vida sentimental Em nome de Jesus agora, agora, agora Eu quero vocês orando Porque a guerra é grande Agora, 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 agora O que estiver oculto O que estiver escondido Senhor Agora Senhor nós decretamos A falência do mal A falência do mal Oh Espírito Santo de Deus Tu és aquele que tira com mãos fortes E não deixa, Senhor Resquícios para trás Coloque uma mulher a mão na altura do peito dela Do coração Ore, 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 ore agora Senhor Eu darei um comando em o seu nome E toda tristeza Depressão Pensamentos suicidas Eu declaro agora Pegue as tuas malas Pegue o teu mal O que você instalou dentro dela Os bloqueios sentimentais Psicológicos E parta em retirada Agora Em nome de Jesus Olhe para mim Sinta o alívio de Deus Chegando agora no teu corpo Como nunca sentiu As noites mal dormidas As vozes O medo Ficou para trás Estou mentindo? Aramás Eu ainda sirvo um Deus de verdade Eu ainda sirvo um Deus de evidência Eu ainda sirvo um Deus Que não precisa mexer com o emocional de ninguém Porque ele vai Ele vai na raiz do problema Abrace ela Ei Jesus vive Quem concorda comigo? Eu sei Que pelo volume de pessoas que nos acompanham Alguma outra Acaba dizendo Será que é verdade? Será que não é combinado? Quem já veio no projeto Eu missionário mais de uma vez? Levanta a mão Vocês são minhas testemunhas Nem o trajeto a gente sabe Houve uma história E deixa eu contar Porque eu preciso contar isso aqui Não para evidenciar que eu tenho O que eu posso É só para você saber Que Deus é Deus Eu fui cantar em Marília Uma cidade que fica na Alta Paulista E havia uma pessoa que acompanhava o projeto Eu missionário Naquele dia ele falou assim Não, hoje Eu vou ser o batedor Hoje ele vai entrar na rua que eu quero Só para eu ver se é de verdade mesmo E assim foi Quero mandar um abraço para o Eliandro Hoje é um grande amigo E ele foi adentrando Rua após rua Rua que ele conhecia As histórias das pessoas Gideão Fez prova com Deus E Deus Provou a Gideão Então se hoje Você quer saber se é Deus Faça prova com ele O Eliandro Já perdi Quantas foram as vezes Que ele já foi no projeto Eu missionário Hoje é um apaixonado Pelo projeto Porque não se trata Do Israel Não se trata Daquilo que eu quero Não se trata Daquilo que eu tenho Ou que eu posso fazer Se trata Daquilo que o céu Tem para a gente Hoje E eu vou dizer Para você Que o céu Não tem pouco não Então se eu fosse Aura e flama Eu saia na porta De casa agora E vim a receber A minha bênção Quem comporta comigo Diga glória Coloca para mim A canção livre Para voar Que eu quero sair Daqui hoje Flutuando na graça Aleluia Meu amigo Escuta o que eu vou cantar Escuta E não fique triste O conselho Por que parar tão cedo assim, até disse, Deus me esqueceu, mas ele não esquece o seu Ei, a gente tá numa guerra aqui, a gente não tá num show, ele está contigo aí Tem mais, Deus já livrou o teu cativeiro Olha o que ele fez, repreendeu o devorador Se as tuas finanças não davam certo, hoje eu quero profetizar sobre os teus celeiros Que vai ter abundância chegando aí, e quem concorda comigo e recebe, diga glória Se você cair, ele te levanta e se chorar E quando o oprimido ele te liberta, ele é o Deus de ontem e de agora Declaro que você é o vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravesse o abismo Sai desse calabouço, sai de dentro do teu quarto Sai daí, aí não é o teu lugar Esse lugar que você escolheu pra chorar Será o lugar onde você vai se levantar hoje E vai contar o milagre Você só vai voltar aí pra uma coisa Se ajoelhar e agradecer ao Senhor Porque Deus hoje, hoje, hoje está tratando com vidas aqui E a vitória é essa Canta, canta Ele é Olha o que Jesus faz Se você cair, ele te levanta Ele te consola Ele é o Deus de ontem e de agora Declaro que você é o vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Você não caiu nessa live de paraquedas Se calabouço, seja um vencedor Jesus marcou esse encontro com você Numa manhã de domingo Um dia pra muitos improváveis Mas pra Deus não tem feriado Pra Deus não tem final de semana Ei, o guarda de Israel não dorme Está de olhos abertos 24 horas E hoje, sobre as nossas vidas aqui na cidade de Auriflama Levando a sua mão pro céu E a vitória é minha Diga Ela é minha Ela é minha E a vitória é minha Escuta isso Deus mandou eu te dizer Eu saí de casa ontem Andei mais de quatro horas Só pra te dizer Pare agora de sofrer Tá entendendo? Abre pra mim aqui Erga a cabeça Erga a cabeça Coloque pra mim a canção As portas vão se abrir Homem Homem Olhe pra mim Jesus quer falar com você Quem é da família dele? Aleluia O trato de Deus hoje Com a tua família é algo tão especial Ouça o que eu vou cantar Alma cansada Outra vez você Perdeu o sono Sabe qual é a sensação que você chegou aqui hoje? De cansaço Você disse Senhor eu não aguento Me ajuda Senhor eu peguei De solução Filho não desista de lutar Me dá um abraço Eates Não desista de lutar Agora As portas vão se abrir A tempestade já passou A vitória já surgiu E a tua bênção já chegou Meu Deus, fui eu quem te escolhi Nunca, gente, eu tô sentindo uma autoridade de Deus aqui Aleluia Oh, glória Hoje Hoje O que Deus tem pra fazer na tua casa Contra os inimigos da tua alma Jesus não vai pedir licença, não Ele vai chegar derrubando é tudo e arrancando o mal Em nome de Jesus Cristo Porque assim como esse sol do meio dia brilha sobre as nossas cabeças Será a luz da onde o Senhor Irá emanar e arrancar toda a escuridão Quem acredita nisso dê glória As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Eu amo Jesus Porque quando a gente ora Orália Honorária Eu me chamo Israel Costa E hoje eu quero orar por você Eu sei Que a oração tem muito em seus efeitos E a gente não pode deixar algumas orações pra depois Então todos que estão aqui Feche os teus olhos Eu quero que você coloque a tua fé em ação agora Senhor, sobre a vida da tua filha nós oramos Pai Eu sei que o Senhor está no céu agora nos ouvindo Senhor, há uma certeza no meu coração quando nós oramos É de que o Senhor não rejeita a oração Então, Pai, sobre a vida da tua filha eu ministro A bênção Senhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável Pra muitos diz, mas pra que orar? É perda de tempo? Não Oração é investimento E enquanto houver fôlego e oportunidade Nós estaremos orando Senhor, toca a tua filha nesse momento Senhor, que ela leve a bênção pra os seus É o que eu te peço E juntos nós dizemos Ah! Coloca pra minha canção com muito louvor Ei! Meus amigos, minhas amigas Quem está preparado pra cantar aqui? Ei! Escuta Oh! Aleluia! Deus não rejeita a oração Sabe por quê? Oração é alimento Escuta! Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Você está entendendo o que eu estou cantando? Preste atenção nessa letra Basta somente esperar O que Deus irá fazer E Ele vai Porque as mãos dEle não estão encolhidas As mãos dEle estão estendidas Porque é assim que a Sagrada Escritura nos afirma Ei! O que a gente faz Então louve Simplesmente louve Está chorando Louve Canta comigo Precisando Louve Canta Está sofrendo Não importa O Teu louvor invade o céu E Deus Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar E Ele abre a porta Pra ninguém mais fechar Abre pra mim aqui Pra quem Ele confia Caminha contigo De noite ou de dia Entra as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Oh! Sua bênção! A gente precisa entender O que Deus está falando Olhe pra mim Quando Ele fica Em silêncio É porque Ele está trabalhando Você está entendendo? Quem está aí dentro do carro Coloque a mão sobre o ombro dela O que Deus irá fazer Olhe pra mim Quando Ele estende A sua mão É a hora de vencer Então A gente conversou Jesus tem um zelo muito grande Sobre a Tua casa Sabe por quê? Porque Deus escolheu gente Dentro do Teu lar Quebramos os morrentes Quebramos os morrentes Tiramos os espinhos Porque não usamos A promessa A promessa A promessa Sobre a Tua casa E Deus está dizendo E Deus está dizendo assim Eu vou Moldar Eu vou Trabalhar De forma Impensável Porque o vaso ainda me pertence E eu faço do meu jeito Porque Deus tem compromisso De encher E quando Ele enche Transborda Transborda De graça De graça De graça Lembre-se disso Com muito louvor E com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Quem vai cantar? Com muito louvor Coloca pra mim a canção O crente quando chora Quem aqui já chorou? Levanta a mão Meus amigos Eu choro mais do que vocês pensam Mas quando a gente chora Sabe o que é lindo? A nossa lágrima não é em vão Porque a gente não chora Pra qualquer um A gente chora Pra aquele que pode Todas as coisas Deixa eu cantar A tua história Você chorou Você pediu Chegou aqui hoje Tanto, tanto insistiu Deus Eu preciso da resposta Tem mais, tem mais Já não faz Nenhum sentido A vida que estás vivendo Ei De fracassos e derrotas Sabe o que aconteceu? Você ficou sozinho E sem sorte No vale da sombra Da morte Ei Pensando que é o fim Mas sabe o que é lindo Nessa história toda? Mas Jesus Que muda a história Hoje em auriflama Declarou sua vitória Só pra te ver feliz Olha o que Jesus faz O crente quando chora O Senhor responde Amigo A oração do crente Estremece os montes Tem mais Tem mais E quando ele chora O Senhor atende Escute Tem o grande valor A lágrima do crente Pessoal Pessoal Só vamos abrir aqui Por gentileza Pro caminhão poder descer Por segurança Isso Aleluia Venha A oração do crente Estremece os montes E quando ele chora O Senhor atende Quem hoje Quem hoje aqui vai ser Sair daqui na verdade Com as orações atendidas Quem? Quem? Quem concorda comigo? Meus amigos Se tem uma coisa Que Jesus não faz É iludir ninguém E é por isso Que nós saímos pelas ruas Desse país Dizendo que ele é real E ele continua o mesmo Ei O crente quando chora O Senhor Ele responde Ei Escute A oração do crente Segura aqui pra mim E quando ele chora O Senhor atende Sabe por quê? Tem o grande valor A lágrima do crente Eu quero orar por você Mais uma vez A oração do crente Segura aqui pra mim E quando ele chora O Senhor atende Parecia que estava até tudo Caminhando bem Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada aconteceu pra Daniel Porque Deus ouviu as orações Havia uma mulher que chorava Por um filho ela que amava Eu só tô lhe contando algumas histórias Pra você entender Que o Senhor atendeu Sabe o que ele fez mais? Ele atendeu A um tal de Josué Quando ele orou O sol parou Jesus disse Toca a trombeta A muralha ele derrubou Chegou na parte que eu queria Que ele hoje está presente É o mesmo Não mudou Sabe por quê? Porque você disse Senhor O Senhor não falou Que ia cuidar? Por que disso agora? Arraba 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 Mas Deus está dizendo Que não vai ser Do seu jeito E ainda não vai ser Essa hora Prepara pra mim A canção Venda a voz Porque mais uma vez O vento chegou O barco Pode parecer Que vai afundar Mas se Jesus Está nele Não afunda Você não está vendo Você não está entendendo Mas Jesus já saiu da praia E cantando sobre as águas Olhe pra mim Hoje o céu contou sua história Parado Que você anda sofrendo Tanto assim O coração está em pedaços Mais uma vez Foi vencido Pelos laços Da vida E foi arremessada Contra o cais Açoitada Pelos vendavas O peito O peito está chorando Está gritando Paz Escuta Mas eu sei Sabe o que Deus está dizendo? Mais uma vez Colocaram Não só o teu nome Mas o nome da tua família Em obras malignas Jesus lá já lhe disse isso Hoje ele só está lhe confirmando Mais uma vez Deus está me dizendo A uma rua Rua Cujo nome tem barbosa Deus está tirando o mal Agora naquele lugar Desfazendo Amarração Deus vai soprar No ouvido de alguém Pra voltar E pedir perdão Então Tão somente Descansa Porque quando voltar Vai chegar Tão dilacerado E serão as tuas mãos Que irão curar feridas Escute Ei Mas eu sei Jesus te olha E te vê Amigo Nós já estamos quase Nos minutos finais Do projeto Eu Missionário Na cidade de Auro e Flama E se tem alguém aqui Que já sentiu Jesus Diga algo pro céu Jesus quer ouvir Esse povo hoje Jesus estava andando Um dia E a beira do caminho Havia um homem Jesus sabia Que ele era cego Mas Jesus faz Uma pergunta curiosa Pra ele Olha pra aquele homem E diz O que queres Que eu te faça Jesus já sabia Do problema dele Mas Jesus queria Ouvir a voz dele Jesus queria Ouvir ele falar Então hoje Fale algo pro céu Diga Deus Eis-me aqui Pai Me visita Ainda hoje Me visita Agora Porque eu Preciso De uma resposta Jesus Aleluia Coloca pra mim Coloca pra mim A canção É demais Porque eu quero Cantar aqui Oh glória Quem tem glória Dê glória Quem tem aleluia Dê aleluia E quem não tem nada Pode continuar chorando Prepare o coração Quem tá com o coração Preparado aqui hoje Ei Com muita adoração Sabe porquê O céu vai se abrir Tem gente dentro de casa Me ouvindo Escuta isso A glória vai surgir Ei Prepare a tua fé Pra ver como é Pra ver como é que é Ei Eu vou contar pra você O Sinai vai fomegar Abra os teus olhos agora Que você vai contemplar Contemplar o que Israel Canta É demais É demais É demais O que Deus vai fazer Agora Põe um choro pra fora Cante, louva e adore Ei Hoje é com você É com você Deus marcou na agenda E não passa de hoje não Hoje é o dia Hoje é o dia da vitória É demais É demais É demais O que Deus vai fazer Agora Abre aqui pra mim Abre aqui Natan Coloque pra mim a canção Ele veio Eu preciso cantar aqui Eu preciso cantar aqui Jesus vai começar a operar milagres Aqui agora Oh, aleluia Escute Deixa eu cantar algo pra você Só quem concordar comigo Vai dizendo amém Escuta Quem pediu Pra Deus curar Quem pediu Quem pediu Quem pediu Pra Deus Renovar Escuta Se prepare Se prepare Ah Meu Deus Se prepare Se prepare Se prepare Se prepare Me dê a mão Ele já ouviu O teu clamor Escuta Ele não mandou ninguém Pra o representar Ele mesmo foi É real a tua presença Aqui nesse lugar Escuta Ei E quando ele chega A doença não aguenta Ela vai embora E quando ele chega A situação Ela muda na mesa Não é amanhã Não é pra depois É na mesma hora E quando ele chega E ele já chegou Aqui Quem pediu Pra ser Renovado Seja renovado Agora Quem pediu Pra ser Curado Seja curado Agora Sinta Jesus Te tocando aí Sinta 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 Se prepare Eu tô sentindo Jesus Mas Se prepare Porque ele veio Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Eu sinto ele aqui Ele veio Trazendo a resposta Ele veio Eu já posso sentir Ele veio trazendo restauração Ele veio trazendo liberdade Ele veio Ele veio Ele veio Ei Levanta Levanta a tua mão Você está sendo curado Não, você não tá entendendo Você está sendo renovado Porque ele veio Jesus não é aqueles Que fura a agenda E manda representante Se ele tem o encontro marcado Na hora exata Ele tá lá E quando ele chega A doença não aguentar Ela vai Quando ele chega Quando ele chegar Olha aí pra mim Quando ele chegar Quando ele chegar Vem mais pra perto Você está sendo renovado Tem alguém da sua família Aqui? Seja renovado agora Seja renovada agora Seja renovada agora Sabe o que Jesus está me dizendo? A mim Que o inferno tem tentado Destruir a tua família Não é de hoje Sabe por quê? Porque Deus tem planos com você E por mais que você pense que não Deus tem algo contigo Porque a desventura da vida Tentou amordaçar a tua fé Tentou amordaçar a tua fé Os problemas As adversidades Tentaram convencer que você não era especial Mas Deus está me dizendo Que ele conhece o teu choro E até mesmo Quando você diz que não sabe orar Ele está lá Sabe por quê? Porque eu vejo Jesus ainda ali usando Com autoridade E aí alguém vai dizer assim Mas como assim? Jesus Quando aponta Quando escolhe Ele não dá explicação pra ninguém Sabe o teu passado? As dores Os traumas As feridas Fica alguém atrás dela Orebaio Tocou derevasse Deus hoje está me motivando Mais uma vez A orar pela tua vida Senhor Deus e Pai Sobre a vida desta mulher Não ficará sentença Não ficará Senhor De pé os planos do mal Senhor agora 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 O que houver Força Senhor Que não provém de ti Que tiram a paz Da tua filha Que tiram a sanidade Não deixando ela viver em paz Agora Sejam desfeitos 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 Agora 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 Alguém coloque a mão Sobre a barriga dela E sobre o peito dela Eu vejo Jesus Eu vejo Jesus Tocando os pulmões Dessa mulher Em nome de Jesus Agora 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 Senhor Deus Há um comando Debaixo do teu sangue Debaixo da tua autoridade E nós Decretamos Já Em nome De Jesus Assente ela E dê água Para ela Pede para a nossa equipe Pede Dê um abraço nela Porque aquele que começa Boa obra Ele é fiel Para terminar Quem concorda comigo Diga amém Ei Escuta Mas o Deus Que me enviou Aqui Sabe de tudo E por ele saber De tudo Ele está falando assim Vem Vem de encontro a mim Eu posso te ajudar Eu posso te ajudar De uma maneira Que o médico não pode Eu posso te ajudar De uma maneira Que o psiquiatra não pode Eu posso te ajudar De uma maneira Que a hemodiálise não pode Eu posso te ajudar De uma maneira Que um amigo não pode Eu posso te ajudar Como um pai Vem pra mim Lance sobre ele As suas dores e ansiedade Sabe por quê? Vai passar Eu sei que é essa luta Logo Cante cantando Eu quero ouvir Tá doendo mais Você não vai Não deixa A esperança Hoje você não chora pro homem Você chora pra Deus Ei Vai chegar A solo Pra tudo que te aconteceu Você vai ter em dobro O que roubaram de você Ei Não se desespere Cadê a live Cadê a live Mulher Escute O aborto que você teve Acabou com as suas esperanças Acabou com os teus sonhos Mas eu profetizo Mas eu profetizo sobre a tua vida Que aquilo que você perdeu Deus te dará em dobro Se prepare Pra contar o seu testemunho Aleluia Não, não, não Não estou guiado pela emoção Eu profetizo sobre o ventre Senhor, essa semente vai germinar Essa semente vai florescer Essa família viverá um sonho Pra medicina dizer o que é que aconteceu Eu não sei explicar Mas eu sei Eu sei O nome disso é milagre É milagre E quem concorda comigo dá glória Porque é milagre Aleluia Oh Cansa comigo, diz, vai passar Vai Quero ouvir Eu sei que é essa Vai Tá doendo E tá doendo Mas Você não vai parar Não deixa Não deixa a esperança Deus abençoe a vida de vocês Que estão me ouvindo de longe Dê um sinal assim com a mão Receba a bênção pra tua casa E pra tua família Em nome de Jesus Nós vamos parar logo ali embaixo Duas esquinas Quem está me ouvindo de perto de longe Vai pra lá Eu quero orar por você em nome de Jesus E não se desespere Pelo amor de Deus Vai Eu quero orar por você em nome de Jesus Vai passar Vai passar Eu sei que vai Deus não se desespere Deus não se desespere Eu quero orar por você em nome de Jesus Não abandona o servo seu, segura pra mim aqui, ele jamais vai te abandonar, olhe pra mim, Deus vai cumprir na tua família o que prometeu, vai ter história lá dentro, que vai mudar, Se os espinhos ferem os teus pés, se você pensa que não tem mais jeito, Deus manja um anjo forte, Se você pensa que está tudo acabado, Deus desce do céu, pra ficar do seu lado, e o hino da vitória, É só cantar, é só cantar o hino da vitória, as muralhas caem por terra e o céu se abre agora, É só cantar, é só cantar o hino da vitória, o inimigo não resiste e cai por terra, é só vitória, é só cantar, Aramá Soyevaya, no lugar do choro vai ter alegria, no lugar da prisão vai ter liberdade, Orevá Soyevaya, no lugar da maldição tem promessa, Deus tem lhe ouvido, Deus tem lhe escutado, Aramá Soyevaya, olhe para mim, não vai se perder ninguém, é só cantar, é só cantar o hino da vitória, Eu estou sentindo uma graça aqui, Orevá Soyevaya, Senhor, a tua filha, Aramá Soyevaya, Senhor, o bai contrôlado, E o Senhor é quem vence O Senhor é quem luta O Senhor é quem vai adiante E o Senhor não, 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 não Abandona um filho teu Deus manda um anjo forte Abre um caminho Pra você passar Sabe o que Deus vai fazer contigo? Te levantar Te levantar só E Deus hoje vai te sustentar Com mão forte Coloca pra mim essa canção de novo do começo Aleluia Ah, Glória Quem concorda comigo, diga amém Ei, vamos lá Deus não abandona um ser do seu Escute Jamais vai abandonar Auro e flama Ele vai cumprir o que te prometeu Meu Deus Mudar Se os espinhos ferem os teus pés Oi Israel O vento forte quer me derrubar Escuta o que eu vou cantar Se você pensa que não tem mais jeito Deus manda um anjo forte quebra o cativeiro Você tá entendendo o que eu tô cantando? Que Deus está abrindo o caminho pra você passar hoje Se você pensa que está tudo acabado Deus desce do céu pra ficar do seu lado E o hino da vitória ele te faz cantar É só cantar O hino da vitória As muralhas não resistem Cai por terra agora É só cantar É só cantar O hino da vitória O inimigo não resiste Cai por terra É só vitória Ei O hino da vitória As muralhas hoje Deus está colocando por terra o impedimento Ah meu Deus Oh aleluia Levanta sua mão pro céu assim Ah Quando o crente canta cheio da unção Arrebenta as cadeias Destrói os brilhões Quando o crente chora Deus se põe de pé Abre os céus na hora E honra a sua fé E é só cantar É só cantar O hino da vitória As muralhas caem por terra E o céu se abre agora É só cantar É só cantar É só cantar O hino da vitória O inimigo não resiste Cai por terra É só vitória Quem acredita que é só vitória hoje Aleluia Chega Chega A partir de agora é só vitória Segure aqui pra mim rapidão Segure por gentileza Ei Eu quero cantar pra essa família Se você pensa que não tem mais jeito Deus manda o anjo forte Quebra o cativeiro Dá um abraço naquele moço ali Escute Se você pensa que está tudo a acabar Deus desce do céu Pra ficar do seu lado Abaixa pra mim a canção Cadê a sua família? Tem mais alguém da sua família aqui? É só cantar É só cantar O hino da vitória Ô glória a Jesus É só cantar É só cantar O nosso Deus é maravilhoso É ou não é? Você me ouviu? O nosso Deus é maravilhoso É ou não é? É É E a bênção que Deus tem É sem medida Todas as cidades que a gente passa A gente tenta escolher uma casa pra orar E Deus motiva o meu coração a orar Pela tua família Levanta sua mão pro céu Todos Quem está me acompanhando na live também Nós vamos orar por famílias Famílias É uma instituição Levantada Criada Formada E estabelecida por Deus O inimigo das nossas almas Sabendo disso Quer sempre atacar a nossa família Nós vamos orar hoje Pra Deus blindar famílias Pra Deus Pra Deus restaurar famílias Pra Deus dar o crescimento A famílias Fecha os teus olhos Senhor Deus e Pai Nesse momento Nós levantamos as nossas mãos Em concordância de fé Sem distinção de religião Senhor eu clamo agora Apresentando esta família A minha frente Orando por ela Eu oro por todas as outras Senhor que as tuas mãos Estejam estendidas Livrando da tragédia Livrando do mal Senhor Senhor Qualquer que for a situação Tu és aquele Que em tuas mãos Tenho o poder Pra solucionar Pai Que a tua graça A tua proteção O teu amor Esteja sobre a casa Dos teus filhos Senhor Não somente pra agora Mas pra tudo sempre Deus Se houver alguma família Nesse momento Me ouvindo Passando por turbulências Dentro de casa Conflitos Amargura Tristeza Senhor Agora Pai Libera sobre essa família A restauração Pai Resgata o perdido O caído Senhor Coloca de pé É o que nós te pedimos Nesse momento Senhor Torna Pai Os laços Cada vez mais fortes Aliança Cada vez mais forte Porque nós cremos assim E juntos Nós dizemos Amém Enquanto nós oramos Deus está fazendo milagres Deixa Jesus fazer Pode soltar mais outra canção Oh aleluia Oh glória Jesus Sueli Senhor agora Nesse momento Sobre a Sueli Pai Deus Todo mal Todo desconforto Senhor físico Pai A pressão Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós repreendemos Agora Volta a normalidade Senhor Nós ministramos Saúde Sobre a vida Da Tua filha Pai Restaura Deus O que está Sobre a vida Dela O mal Nós colocamos Por terra Agora 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 Perca as forças Em nome De Jesus Amém E amém Dá água pra mim aí Dá água Sente ela Sente ela Senhor Ainda continua fazendo A boa obra Senhor Meu Deus A Tua filha Não vai sair daqui Como uma derrotada Senhor Ela vai sair daqui Como uma doiosa Espíritos Que estão Alojados Escondidos Nós decretamos Agora 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 Vem à tona Vem 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 Pega as forças Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora Já Já Garaço Em nome de Jesus Dê um abraço nela Dê um abraço nela Levante ela Você pode adorar ao céu Por isso Você pode adorar ao céu Por isso E deixe ela Com a água Vamos continuar Que nós vamos acabar Ali na próxima esquina Meu amigo Eu tô falando Quando Deus quer fazer Não precisa do meu toque Então não se expande Se pessoas caírem Se pessoas vomitarem doença Quem faz aqui É Jesus Amém Oh Aleluia Natan Coloca pra minha canção O Deus Que faz Porque ele ainda Continua aqui Ele continua Ele continua Ele continua Aqui E quem concorda comigo Dá um amém Bem alto Eu sei que vocês Não almoçaram E vocês podem fazer melhor Um Dois Três Aleluia Aleluia Segura aqui Segura aqui Segura aqui Abre aqui Abre aqui pra mim Cadê a família Ressuscita Até os mortos Tudo faz Quando ele quer Ei O difícil Pra ele é Lá dentro Quem tá lá dentro Quando vem Um inimigo Vai na sua frente Minha amiga É o seu nome Senhor meu Deus E meu Pai Sobre a vida Da Rosalina Nós oramos agora Senhor Que a tua virtude Esteja sobre a vida Sua filha Pai sustenta De saúde Senhor Senhor sobre esta casa Senhor Tudo acontece Pela permissão Senhor Senhor se nós Se nós entramos Pai Pai tu és o Deus Pai tu és o Deus Tu és o Deus Da bênção Pai Nesse momento O que houver Pra ser feito Nesta família Faça Faça e não Faça e não deixe Eu te peço Eu te peço E já te agradeço Em nome de Jesus E juntos nós Dizemos Diga mais alto A glória a Jesus Aleluia Oh glória Pode aumentar E quando ele decide Fazer Não existe nada Não existe morte Não existe inferno Que possa deter E ele tem poder Pra todo mundo vencer Se ele prometeu Ele vai fazer Seu poder é grande É maior que infinito Não existe limites Com o seu querer E ele é Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus E quando ele decide fazer Não existe nada Não existe morte Não existe inferno Que possa deter E ele tem poder Ele tem Ele não divide a graça Ele não divide a glória É só ele É pra eles É com ele Ah Levanta sua mão Pra gente encerrar Bem bonito aqui Dizendo que ele é Deus Vamos adorar Vamos adorar Esse Que reunião Que reunião linda Vamos exaltar Vamos tentar estacionar ele De assim Digo ele é De toda adoração Proclamemos Eu vou pedir Pra quem está desse lado Vim pra o lado de cá Quem está me ouvindo de longe Vamos exaltar este Vamos ficar somente de um lado Eu quero olhar nos teus olhos Eu quero orar por você Ainda não acabou Eu disse isso ontem Vou repetir aqui Quando Jesus está na festa Não falta o vinho Tem vinho até o final da festa E o melhor É que o melhor vinho Vem agora Então se você chorou Se você clamou Se você pediu O momento é agora Nós vamos liberar a rua Isso Maravilha Vamos ficar todos Todos aqui Por favor Pra que a gente possa manter O fluxo da rua Liberado Isso Pra gente fazer tudo Com ordem e decência Aleluia Aleluia Atã Prepara pra mim A canção Coloca pra mim a canção Eu sei que dói Eu preciso cantar ela Eu quero uma mulher de Deus aqui Dê um abraço Pra aquela mulher Que está vestida de branco Com um short jeans Eu preciso cantar pra ela Lá em cima Dê um sinalzinho assim Com a sua mão Você que entendeu Que é você Cleide Ei Pode chorar mesmo Eu sei que dói Escuta Dói quando alguém vem até você Eu vou descer Aí diz desculpa Foi sem querer Mas já machucou Tem mais Eu sei que dói Dói porque você se esforça tanto Perde até o sono organizando E no final Não magra a dor Eu sei que dói Olha só pra mim Dói porque tem gente Que não pensa Aí nos coloca numa prensa Sem se importar No que vai dar Fala mal E diz o que não viu Quando você soube O teu coração feriu Escuta Mas é um Deus O seu Ei Chegou na parte que eu queria Ele vê o teu sorriso Quando você quer chorar Ele vê o teu silêncio Quando você quer falar Ele sabe exatamente O tamanho da ferida Que fizeram bem você E ele vê Quando caminhas Mesmo querendo parar Quando você diz Sou forte Mas na verdade Fraca está Só mesmo sendo Deus Pra conseguir te entender Dê alguém um abraço forte nela E eu Eu sei que dói Quem já chorou Tanto Isso é Deus fazendo Deixa Jesus fazer E eu Eu sei que dói Eu disse Não precisa pôr a mão Hoje há uma unção de milagres aqui Deus ainda vai fazer mais gente Deus hoje vai dar livramento Pra mais gente Senhor a tua filha A glória Oh aleluia Senhor Mão Coloquem a mão sobre o ventre dela Espírito Santo de Deus A tua graça é real O teu poder é real aqui Senhor Nós não estamos guiados Pela emoção Nós estamos guiados Pelo teu espírito Pai Hoje Ela se levantará De uma forma diferente E agora Agora Senhor Ah pai Há coisas Que ainda estão Obscuras Senhor O coração da tua filha Precisa ser livre Pai O que está afligindo O que está tirando a paz Agora 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 Vem à tona Vem à tona Vem à tona Vem 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 Coloque a mão sobre o ventre dela E vire a cabeça dela pro lado Vire a cabeça dela pro lado Senhor Senhor O que é mal O que é mal Senhor Põe pra fora Em nome de Jesus Agora 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 Vire ela de lado Senhor Devem de comer Devem de comer pra ela Senhor E essa comida Estava apresentada Senhor Mas agora Vai cair por terra Senhor O cisto Vai sair Agora Agora Eu estou sentindo Eu estou sentindo A virtude Está correndo Agora Agora Coloque a mão sobre o ventre dela Ministrando Já 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 E você continue orando E você continua clamando Senhor Vai 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 Nós não vamos sair daqui Senhor Agora 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 Senhor Esse mal será vencido Essa doença será vencida Doença Senhor Que tem mexido com o emocional Desestabilizado a tua filha Vai cair por terra Em nome de Jesus E nós damos ordem Um Dois Três Seja liberta Em nome De Jesus Dê água Para ela Dê água Deus ainda tem mais Para fazer aqui Deus tem liberdade Deus tem Deus tem Natan Prepara para mim Prepara para mim A canção alívio Cadê o Arthur Cadê o Arthur Cadê o Arthur Prepara para minha canção Alívio Eu quero cantar com você Essa canção E enquanto eu canto E enquanto eu canto Você chora O meu combustível Cante Para continuar Jesus é Jesus é O aconchego O aconchego O meu ar Libera esse daqui Para mim no PA Para não desistir Para não desistir Dias que o peito Aperta Traga uma cadeira E põe ela sentada Nem que for Se arrastando Eu não volto pra trás Fique aqui comigo E não saia mais Cante És o meu alívio Tudo o que eu preciso Vem aqui comigo Eu vou continuar Eu quero uma mulher de Deus Aqui comigo Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Eu quero orar por você Moça Você que tá de short Com a camisa estampada Tem alguém indo aí Me dar um abraço Sempre esteve aqui Senhor Devolva a saúde A normalidade Dessa vida Em nome de Jesus Pai Senhor a pressão Volte pra o lugar Os batimentos cardíacos Coloque a mão sobre a cabeça dela Coloque a mão sobre a cabeça dela Sentidos Voltem ao normal Respire fundo Vai voltando Vai voltando Porque Deus não faz nada pela metade Tá tão complicado pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Pode chorar mesmo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo Pesa Nem que for se arrastando Olhe pra mim Sabe o que Jesus está dizendo? Que ele é o socorro Bem presente na hora da tribulação Esse peso Esse peso Essa guerra Deus hoje Está colocando um ponto final Ele é o teu alívio Você não vai parar aqui Não, não, não vai Não vai Você tá entendendo que você não vai? És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Ele sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Ah, és o meu alívio Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Se eu não desistir Eu vou te arrastando Porque sempre esteve aqui Olhe pra mim Olhe pra mim Que eu vou orar por você Olhe pra mim Coloque a mão sobre o teu coração Eu sei que durante o percurso Você chorou E o motivo é porque Você se alegrou Você pediu E nós chegamos até aqui Se você chegou até aqui Você não vai desistir O sol está quente Mas você chegou aqui Mesmo com dores Você veio Mesmo dando tudo errado Pra que você não estivesse aqui Você está aqui E que bom que você veio Alívio Eu quero orar por você Alívio Humanamente falando Eu não consigo tocar em todos Mas o meu Jesus Ele transcende o espaço E ele tem acesso Aonde o Israel Não tem Você está entendendo O que eu estou dizendo? Que hoje Ninguém vai sair daqui De mão vazia Teve dois Eu vou dizer de novo Ninguém vai sair daqui De mão vazia Em festa que Jesus está Não falta o pão Não falta o vinho Eu não sei Eu não sei o que você Deixou em casa Qual é a situação Que ficou lá Mas eu profetizo E faço prova Porque eu conheço Deus a quem eu sirvo Volte pra tua casa E sinta a diferença Na atmosfera Daquele lugar Porque nesse momento Com os olhos da fé Eu vejo Jesus Visitando lares Pra o teu filho Ele é a solução Pra o teu marido Ele é a solução Você talvez Está com o coração Preocupado E quem está na live Também escute O que eu estou dizendo Com a sua segunda-feira Você não sabe Como é que vai sustentar A tua casa Homem Preste atenção O meu Deus É aquele que abre portas Aonde não tem Eu quero profetizar Portas abertas Nesse lugar Aí muita gente Vai dizer Nossa Mas o Israel Fala tanto Sobre bênção Eu falo Daquilo que eu vivo Se eu falo Sobre milagre É porque A minha casa Vive milagres Você recebe isso? Coloca pra minha Canção Porque ele vive Que nós vamos Cantar juntos Antes de eu orar Pra quem está Me ouvindo De longe Coloque a mão Sobre o teu coração Quem está sentindo Essa atmosfera Diferente aqui? Que coisa linda Que a gente viveu Nessa manhã É sobre isso Cante comigo assim Porque ele vive Posso crer Cante Porque ele temor Temor não há Temor não Enquanto você canta Eu vou contar uma história Você continua Eu sei Que a minha Não pare de cantar Eu vou estar falando Você vai estar cantando Está nas mãos E vai ficar nisso Repetindo Terminou Volta de novo Combinado? Que vivo está Mais uma vez Porque ele vive Porque ele A Bíblia conta a história De dois homens Um chamava Paulo Outro chamava Silas Eles estavam assim Como a gente Pregando e falando Sobre Jesus O inferno se levantou Mas eu vencei E prenderam Paulo e Silas Colocaram correntes Nele O que é que eles Estavam fazendo De errado? Nada Tem gente que chegou aqui Está vivendo A diversidade Na vida Porque ele Está vivendo Provação na vida E está achando Que Deus Está o punindo Ou está achando Que Deus Te esqueceu Mas eu quero dizer Para você Que mesmo Na prisão Deus estava Do controle E sabe Por que? Deus enviou Paulo e Silas Para dentro De uma prisão Porque precisava Salvar a gente Lá dentro Deus Deus Som A Coloca a pilha no outro Fazendo favor Deus Levou Aqueles homens Para a prisão Para que eles Pudessem viver Milagres Você está Passando por isso Para amanhã Você contar Milagres Dentro da tua casa Temor não há A Bíblia conta Que por perto Da meia noite Paulo e Silas Começaram a cantar Como a gente Está cantando aqui A minha vida Eu não sei Que hino foi Eu não sei Qual era o repertório Daquela noite Mas mesmo Aprisionados Mesmo no meio Do deserto Paulo e Silas Cantavam Porque ele Vive Posso crer O relógio Já marcava Quase meia noite Começou-se a ouvir Um barulho O chão do cárcere Começou a se movimentar As cadeias Começaram a tremer E eles cantavam Eu sei Que a minha vida De repente Aquilo que aprisionava eles Caiu por terras correntes As cadeias foram abertas Paulo e Silas Estavam livres Eu vou dizer de novo Até você dar um glória Livre O que Deus tem Pra tua casa É liberdade O que Deus tem Pra tua vida É liberdade Aleluia Enquanto a gente canta Que Deus está Promovendo milagres E aonde foi o palco Da sua derrota Olha pra mim Olha pra mim O segredo está agora Onde foi o lugar Que te aprisionaram Que te amarraram Que te prenderam Será o lugar Onde as pessoas Verão o milagre acontecer Através do louvor Através do louvor Dizem Dizem homem Não faça mal Estamos todos aqui Aquele homem Aceitou a Jesus Naquele momento Aquele homem Fez um compromisso Com Deus Porque além de Deus Porque além de Deus Porque além de Deus Libertar Paulo e Silas Segurou todos os presos ali Deu liberdade Pra aquele homem Também Aquele homem Estão acompanhando até agora Nessa manhã de domingo Pense no seu problema Agora Pense na adversidade Pense na luta Pense na prisão Pense Porque enquanto a gente canta As cadeias vão se quebrar Porque ele vive Cante Posso crer Porque Tá ficando bonito Tá ficando Você pode fazer melhor Temor não Mas eu vencei Mas eu vencei Senhor eu levanto as minhas mãos agora Agradecendo Por tudo que vivemos aqui Senhor Dispensa os teus filhos Com a bênção em mãos Que vivo está Porque ele Aonde houver uma dor Agora alojada Escute Escute Feche os teus olhos E medite nisso Senhor Onde houver alguma doença Alguma enfermidade Sai agora Senhor Eu quero ouvir testemunho Ainda hoje Na hora que eu descer Você vai procurar A tua enfermidade E ela não vai existir mais Em nome de Jesus No três Nós vamos dizer Sai No três Nós vamos dizer Sai No três Nós vamos dizer Sai com autoridade Um Dois Três Sai Em nome de Jesus Não volte mais Senhor No lugar da tristeza Eu ministro a alegria No lugar Senhor Da maldição Eu ministro a bênção Senhor Que cada um Volte pra tua casa Com o coração Alegre Sorrindo É o que eu te peço E te agradeço Em o nome De Jesus Se você pode dizer Amém Diga Se você pode dizer Amém Diga Repita comigo Eu Eu Estou Abençoado Diga mais uma vez Eu Estou Abençoado Volte pra casa Com a bênção Em tuas mãos Está Está Nas mãos Do Meu Jesus Que vivo Está Até a próxima Querendo Deus Deus abençoe Leni